A campanha de vacinação contra a Covid-19 e a gripe arranca a 5 de setembro. A data foi anunciada hoje numa conferência conjunta da DGS e da Ministra da Saúde. Depois de um balanço positivo da vacinação da segunda dose de reforço contra a Covid-19, a próxima fase sente num plano desenhado num contexto de incertezas. Dia 5 de setembro arranca a próxima campanha em que a vacina da gripe e da Covid-19 serão inoculadas ao mesmo tempo aos grupos mais vulneráveis. As grandes orientações são a co-administração das vacinas da Covid-19 e da gripe, sempre que possível utilizar os mesmos grupos elegíveis, portanto sobrepor os mesmos grupos. O intervalo mínimo para a vacina Covid-19 é de 3 meses, quer em relação à doença, quer em relação a uma anterior dose possível para simplificar os esquemas. Perante as festividades do próximo mês e a possibilidade do aumento de contágios, Graça Freitas afirma que a vacinação das faixas etárias mais jovens não é a solução. Não adianta vacinar populações jovens porque não vamos evitar a infecção nestas pessoas, ou seja, evitamos um bocadinho, durante um bocadinho de tempo, mas não com a efetividade que gostaríamos. A inoculação contra a Covid-19 passará a ser adotada com a mesma estratégia sazonal que a vacina da gripe.